Olá pessoas, bom estar com vocês novamente aqui no canal. Espero que todos estejam bem. E para a nossa aula de hoje, nós vamos fazer esta máscara aqui, mais um modelinho de máscara. É a máscara 3D com forro. Lembrando que você pode usar a máscara de crochê desde que ela esteja com forro, tá? Essa daqui tem duas camadas de forro. Você pode colocar até três, se você quiser, tá bom? Então, nós vamos fazer esta máscara e eu vou passar dois tamanhos para vocês, tá? O tamanho G e o tamanho M, tá? Como fazer? Para essa aula de hoje, nós vamos usar os seguintes materiais. Eu vou usar a linha Anne, nessa tonalidade, vou usar a mescladinha. Você pode estar usando a linha de sua preferência, tá bom? Vou usar a agulha 1,75, agulha de crochê, linha de costura, uma agulha de costura, uma de bordado, tapeçaria, tá? E alguns alfinetes. Nós vamos precisar também de um tecido. Eu tô usando aqui um tecido de algodão, tá? Usar a máscara de crochê sempre com o forro. Só ela, devido aos furinhos que tem na malha, tá? Ela não vai proteger sozinha, tá bom? Você precisa colocar o forro. Aqui nessa máscara, eu coloquei duas camadas de forro. Então, nós vamos precisar de um tecido de algodão, da cor que você tiver, como você preferir, tá? Que tenha mais ou menos 22 por 24. É isso. De início, nós faremos duas correntinhas. A próxima, nós vamos voltar aqui no ponto seguinte e vamos fazer três pontos baixos no mesmo ponto, tá? Agora, viramos o trabalho. Vamos fazer um ponto baixo. Três pontos baixos juntos no mesmo ponto. Três pontos baixos juntos no mesmo ponto. E mais um ponto baixo. Ficamos aqui com um total de cinco pontos baixos, tá? Viramos o trabalho novamente. Faremos dois pontos baixos. Aqui no meio, onde fizemos três pontos baixos, vamos fazer mais três pontos baixos juntos, tá? No mesmo ponto. O nosso aumento sempre vai ser aqui no meio, com esses três pontos baixos. Agora, dois pontos baixos. Ficamos com sete pontos baixos. Viramos o trabalho novamente. Três pontos baixos, tá? Na sequência aqui. Pegamos ao meio novamente. Vamos fazer três pontos baixos. Na sequência, três pontos baixos. Um ponto baixo em cima de cada ponto baixo da carreirinha anterior. Vamos virar novamente. A próxima carreira, aqui nós ficamos com nove pontos baixos. A sétima carreira, vamos fazer quatro pontos baixos. Sempre vai aumentando um ponto baixo, tá? Em cada carreira. Por causa do aumento aqui no meio, tá? Nós aumentamos em cada carreira dois pontos baixos. Centrais, tá? Então, quatro pontos baixos. Agora, aqui no meio, novamente, três pontos baixos juntos, no mesmo ponto, tá? E mais quatro pontos baixos. Viramos novamente. Ficamos com onze pontos baixos. A carreira seguinte, cinco pontos baixos. Aqui no meio, mais três pontos baixos juntos, no mesmo ponto. Na sequência, mais cinco pontos baixos. Aqui, ficamos com treze pontos baixos. Vamos virar o trabalho. Agora, faremos seis pontos baixos aqui. Mais três pontos baixos aqui no meio. E na sequência, seis pontos baixos. Sempre nós vamos fazer o mesmo tanto. Aqui no meio, nós faremos sempre três pontos baixos, tá? Juntos, no mesmo ponto. E nas laterais, a mesma quantidade de pontos que eu fizera em uma lateral, vou fazer na outra lateral. Aqui foram seis pontos baixos. Três pontos baixos no mesmo ponto. Aqui, vão ser seis pontos baixos. Em cada carreira, aumenta-se um ponto de cada lado. Isso por causa do aumento aqui no meio, do aumento central, tá? Agora, vamos virar novamente. Nós vamos fazer assim, repetir do mesmo jeitinho, até a décima sexta carreira. Nós estamos na carreira de número nove, com 15 pontos. Na próxima carreira, nós vamos fazer sete pontos baixos, três central e sete pontos baixos aqui. Em toda carreira, vai aumentar um ponto aqui. Na lateral e sempre no meio aqui, três pontos baixos juntos, tá bom? No mesmo ponto. Então, da décima à décima sexta carreira, vamos fazer dessa maneira. Em toda carreira, vai aumentar dois pontos baixos, tá? Essa estamos com 15 pontos. A próxima, vamos ficar com um total de 17 pontos baixos. E eu volto já com vocês, com essas carreirinhas terminadas, tá? Até a décima sexta. E aí E aí E aí Pronto. Pronto. Fizemos até a décima sexta carreira, tá? Ficamos aqui com um total de 29 pontos baixos. Pra quem quiser fazer o tamanho M, nós paramos aqui os aumentos, tá? Eu vou fazer a G. Então, nós vamos continuar aqui por mais três carreiras, tá? Vamos fazer mais três carreiras e depois eu passo pra vocês como fazer na sequência aqui. Na M também, tá? Então, pra quem quiser fazer o tamanho M, parou aqui os aumentos, tá? Como eu vou fazer a G, então eu vou continuar por mais três carreiras com os aumentos. Então, vamos lá. Eu vou terminar essas três carreirinhas aqui. A décima sétima, décima oitava e décima nona, tá? Do mesmo jeito, nós vamos ficar com um total de 35 pontos baixos aqui, tá? Então, vamos fazer mais três carreirinhas. Eu volto já com vocês. E aí Eu vou fazer mais três carreiras. 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 Ficamos aqui com um total de 19 carreiras, tá? E num total de 35 pontos baixos aqui em volta, tá? Lembrando, quem fizer o tamanho médio, tá? Parou na décima, tá? Parou na décima sexta carreira, tá? Com 29 pontos. Este é o tamanho G, então fiz mais três carreirinhas. Ficamos com 19 carreiras com 35 pontos baixos, tá? Então, agora, na sequência, nós vamos fazer mais três carreiras. Então, aqui onde paramos, essa máscara, ela é feita inteira, tá? Sem costura nenhuma, tá bom? Então, nós vamos fazer uma peça só, inteirinha. Então, agora, para o tamanho M, nós vamos fazer aqui 11 correntinhas. Para o tamanho G, este que eu estou fazendo, vou fazer aqui 15 correntinhas. Agora, eu vou virar a peça, tá? E vou continuar trabalhando aqui, desse lado. Nós vamos fazer aqui 14 pontos baixos, tá? Voltando aqui, ó, na segunda correntinha. Voltando aqui, ó, na segunda correntinha. Pronto, fizemos os 14 pontos baixos. Agora, nós vamos continuar aqui, nessa peça, tá? Seguindo aqui, 35 pontos baixos. Quem está fazendo tamanho médio, é 29 pontos, tá? Aqui, no tamanho G, vamos fazer 35 pontos baixos. Aqui, ó, na segunda correntinha. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto